Mas quando a gente diz que é mau, não é que é necessariamente desagradável. É porque estamos sintonizados na leitura e na preocupação do país. Nós temos aquilo que, forçadamente, usando aqui uma gíria da ciência política, teríamos que... o nosso modelo permite a afirmação, a manutenção e a perpetuação de uma espécie de pigliatutti, o partido que ganha, ganha tudo. O que é Cholpati, ou então os italianos dizem pigliatutti, se tiver a dizer bem italiano. Em que, na verdade, quem governa é quase que tentado, quem ganha é quase que tentado, é buscar no mesmo sítio, no partido que ganhou as eleições, porque o partido que concorre às eleições é o partido que ganha as eleições. Nós não temos aqui uma competição personalizada. A nossa competição é partidarizada. Então, os partidos estão acima da cidadania. Os partidos ganharam, como eu costumo dizer nas aulas de Direito Constitucional e Ciência Política. A nossa Constituição de 2010, o que resultou como produto político, é a vitória da partidocracia sobre a cidadania. Posto isso, e indo ao encontro daquilo que nós ouvimos do ministro da Indústria e do Comércio, ou do Comércio e Indústria, acho que dá no mesmo, são os dois ministérios fundidos, o Vitor Fernandes, de facto, ele ficou bastante aquém daquilo que era de esperar, na medida em que não mostrou ter alguma estratégia no setor da indústria e no setor do comércio para a Angola, que todos nós sonhamos, para a Angola que vai completar 45 anos. Não tem estratégia. Um. Dois. É claro, é um bom comunicólogo, defendeu-se bem, falou. Mas, pasme-se, um ministro que vai para uma entrevista, ministro do Comércio e Indústria, que vai numa entrevista com o propósito de defender as divisas, é algo assintomático. Deu a entender que a entrevista era para proteger as nossas reservas. Daí, fazer-nos lembrar também de um posicionamento anterior, como chamou a atenção o Paquice, de um outro governante do mesmo partido, acho que esse é deputado, ou já não sei, quando dizia que tínhamos que substituir a carne pela sardinha. Como se a mudança de hábitos alimentares da população fosse uma coisa que dependesse de decreto, dependesse de um anúncio do ministro, dependesse da boa vontade do ministro. Não. Um aluno básico de economia, quando está no ensino médio e aprende economia, sabe que existem bens substitutos. Eu só vou substituir o pão pela batata doce. Se o preço do pão, comparativamente à batata doce, for diferente. Portanto, se comprar batata doce for mais barato para mim, cozinhar e comer for muito mais barato para mim, e eu poupar, e eu tiver essa apreensão de que poupo, eu próprio vou fazer a substituição. Não preciso que o ministro me compreende substituir o pão pela batata doce. Ademais, nós vamos para os nossos restaurantes afora. Comer batata doce no restaurante é luxo. Comer batata doce é luxo. Então, o ministro, assim, está a falar para aqui, angolano. Nós que temos oportunidade de ir ao restaurante, que em vez de comer caviar e beber vinho verde, dizemos, epá, você não tem batata doce com legumes. Não queremos a carta. Estamos a ler a carta e dizemos, epá, não quero a carta. Você não tem batata doce, legumes e um peixe cozido. Estamos a nos dar luxo de comer de forma saudável. Não é porque queremos poupar divisa. Não, já estamos nos 40 para cima, estamos na idade de 200. Então, já entendemos, temos que cuidar da saúde. O frango importado já faz mal. Essas coisas todas. É a nossa consciência de que precisamos preservar a nossa saúde para os anos que se seguem, que nos permite largar um bocadinho mais no bolso e ir ao encontro da batata doce, da mandioca, no restaurante. Ou então do funge. Epá, o funge também não, porque ainda vou trabalhar. O funge me provoca sonolência. Então, batata doce com legumes e peixe. Ah, eu quero batata doce com legumes e peixe. Legumes salteados. Isso é luxo. Então, o ministro está a recomendar. Quem não consegue matar bichar, não consegue almoçar, não consegue jantar, para ter uma alimentação de luxo? Come on! Estamos aonde? Em que país é que nós estamos? Então, o ministro, nessa entrevista, perdeu a soberana oportunidade de dizer, eu cheguei, são 100 dias, encontrei isso. Mas o meu plano estratégico, até o fim da legislatura, que já não falta muito, é este. Se eu continuar, o meu plano estratégico é este. Depois desta legislatura, obviamente o partido que me convidou para o governo, se voltar a ganhar, e se eu voltar a merecer a confiança de quem ganhar as eleições, eu vou prosseguir com o projeto aqui, ali e acolá. Nada, não ouvimos. Está nos mandar comer batata doce, mandeou... Nós já comemos, mas isso é luxo. Ok? E depois o resto é o que os colegas aí disseram, não é? A produção nacional também. Não vai substituir as importações por decreto. Isso não é economia. Aqui sim, voltamos ao pigliatute. O nosso modelo, que nos trouxe até 91, que era o modelo de economia planificada, economia centralizada, embora tenhamos feito a transição dorida e sofrida para a economia de mercado, vamos ser honestos, nós não transitamos ainda para a economia de mercado. Leia o programa eleitoral do MPLA de 2008, 2012, 2017. Aquilo anda entre uma economia social de mercado. Economia social de mercado nem é modelo chinês, nem é modelo ocidental, e a gente nem sabe qual é o nosso modelo ainda. Nós estamos a experimentar um centralismo econômico de mercado que ainda não acertamos. Daí a luta que temos com as divisas. Queremos fazer tudo a martelo e com decreto. A ver se a todo custo, não importa o sofrimento, a que os cidadãos são submetidos. Temos que travar a todo custo a importação e produzir a martelo, a prego, e obrigar as pessoas a consumirem o que é nacional. Mas se é mais caro, vão consumir como nacional. Então, nós temos que olhar para as cadeias de estrangulamento da produção nacional, as cadeias de estrangulamento do processo de preço. E é aí que, se direcionarmos a nossa atuação, pela lógica do mercado, a produção nacional vai ser ela mesma barata. A produção nacional, pela lógica do mercado, vai substituir a importação. Isso não pode ser a martelo. Não pode ser com discursos bonitos. Não, é direcionar o PIM, por exemplo. Só assim, uma nota de Roda B fez assunto. O PIM. O PIM é um recurso que não se espera. É um recurso que já existe. E é um recurso que o titular do Poder Executivo não precisa pedir licença ao Parlamento. Portanto, usa a seu belo prazer. Esse recurso do PIM valioso, que já está disponível, que o titular do Poder Executivo usa a seu belo prazer, poderia ser direcionado para estrangular essa cadeia produtiva. Aqueles nós, para eliminar os nós de estrangulamento da cadeia produtiva, se quisermos mudar definitivamente o nosso modelo econômico, o nosso modelo agrícola, o nosso modelo produtivo. Temos que voltar ao princípio do nosso primeiro ovilonga. Precisamos de think tank, precisamos de grupos de reflexão que pensam no país, fora da caixa política partidária, e planificar o país nos próximos 20, 30 anos. Tchau, tchau. Tchau.